O Minha Gente Adorada O Minha Gente Adorada O Elber faz tanta demora De quando está a apresentar Por isso eu acho que agora Tens um presente pra te dar Por isso eu acho que agora Tens um presente pra te dar Esta moda descarada Que é feita sempre assim Esta moda descarada Que é feita sempre assim Quando chega descarada A festa chegou ao fim Quando chega descarada A festa chegou ao fim Estava ao vivo e bem descansado Naquela cadeira até Estava ao vivo e bem descansado Naquela cadeira até Pois cantava melhor sentado Porque estou a cantar em pé Pois cantava melhor sentado Porque estou a cantar em pé O Elber não se negou O Vasco não disse que não O Elber não se negou O Vasco não disse que não Porque o Elber sempre gostou De uma coisa em cada mão Porque o Elber sempre gostou De uma coisa em cada mão Se é descarada e brinco Já gostamos chegando ao fim Para descarada e o brinco Isto está chegando Dei-lhe em palmas O Elber não se esqueçam de mim E eu faço-lhe O Elber não se esqueçam de mim Faz-te como o Altai neste álbum Eu te dou-lhe em palmas O Vasco não está em destaco Eu te dou-lhe em palmas Ele precisa de um buraco E eu penso que tu entais Eu preciso de um buraco Acho que tu é que estás O Elber não se esqueçam de mim O Elber tu tens a fama De crescer essa brincadeira O Elber tu tens a fama De crescer essa brincadeira O Helder esta noite na cama, fica acortado a noite inteira. O Helder hoje na cama, fica acortado a noite inteira. O Helder tem peito em blasa, ele sempre diz o que quer. O Helder tem peito em blasa, ele sempre diz o que quer. Se levares aquilo para casa, tem o dó da tua mulher. Se levares aquilo para casa, tem o dó da tua mulher. O retornado tem boa garganta, e a cantar é o homem com dente. O retornado tem boa garganta, e a cantar é o homem com dente. E cada vez que ele canta, pede palmas para toda a gente. E cada vez que ele canta, pede palmas para toda a gente. E eu vou ser diferente, já que estou a teu lado. Eu cá vou ser diferente, já que estou a teu lado. Vou pedir a toda a gente, palmas para o vento rato. Vou pedir a toda a gente, palmas para o vento rato. O vento rato, o vento rato, o vento rato, o vento rato. O vento rato, o vento rato, o vento rato, o vento rato. Que o homem nunca se esconda, leve tudo até ao fim. Que o homem nunca se esconda, leve tudo até ao fim. Vocês já virão a luta que eu tenho derrota de mim. Que o homem nunca se esconda, para os lados da traseira. Que o homem nunca se esconda, para os lados da traseira. Na Niveirinha tem o José Greta, nas pontinhas o levo é a pereira. Na Niveirinha o José Greta, nas pontinhas o pereira. O retornado a cantar, diz sempre o que lhe convém. Se alguma mulher quer casar, diz sempre o que lhe convém. Que o homem nunca se esconda, diz sempre o que lhe convém. Curda bela. Jorge, não falaste-os, pai, não te vestirei a rica, o detonado está sem ninguém, e a mulher sem ninguém fica. O detonado está sem ninguém, e a mulher sem ninguém fica. Oh, aberto, o que eu acho, isto está chegando ao fim, oh, aberto, o que eu acho, isto está chegando ao fim. Se eu desava tudo, eu não acho, nunca mais olhos para mim. Se eu desava tudo, eu não acho, nunca mais olhos para mim. Há coisas que não é rico, na festa a ser do carinho. Há coisas que é tão antigo, na festa a ser do carinho. Vocês não acham que o pico trouxe-nos um jeitinho. Vocês não acham que o pico nos trouxe um certo jeitinho. O Jorge, sei que não quer, mas vai para a sua ilha bela. O Jorge, sei que ele não quer, mas vai para a sua ilha bela. Mando um beijo à tua mulher quer, diz que vou-te saudar-se dela. Mando um beijo à tua mulher quer, diz que vou-te saudar-se dela. A minha mulher é despreita, eu sou um homem pesado. A minha mulher é despreita, eu sou um homem pesado. Dois maricas à direita e um bom homem a teu lado. Dois maricas à direita e um bom homem a teu lado. Dois maricas à direita e um bom homem a tua mulher quer, diz que vou-te saudar-se da sua ilha bela. Dois maricas à direita e um bom homem a tua mulher quer, diz que vou-te saudar-se da sua ilha bela. Dois maricas à direita e um bom homem a tua mulher quer, diz que vou-te saudar-se da sua ilha bela. Eu não sei o que dizer com gente desta minha beira. Por aquilo que eu estou a ver, à Américas quantos ganha. Por aquilo que eu estou a ver, à Américas quantos ganha. Por aquilo que eu estou a ver, à Américas quantos ganham a tua mulher quer, diz que vou-te saudar-se da sua ilha bela. Por aquilo que eu estou a ver, diz que vou-te saudar-se da sua ilha bela. A . A . rea . 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 Já me disseram que usas cuecas de fita em tal. Já me disseram que usas cuecas de fita em tal. Tens uma falsa das ricas, vais ter bebê de primeira. Tens uma falsa das mais ricas, vais ter um bebê de primeira. E se o bebê nas ermarinhas, o pai é o Helder Breira. Este vasco a meu lado sabe que não entra em disputa. Podes ficar descansado, que eu não gosto dessa fruta. Podes ficar descansado, que eu não gosto dessa fruta. Podes ficar descansado, que eu não gosto dessa fruta. Podes ficar descansado, que eu não gosto dessa fruta. Podes ficar descansado, que eu não gosto dessa fruta. Podes ficar descansado, que eu não besteira. Podes ficar descansado, que eu não gosto dessa fruta. Estamos em doido e fundo, do mais velho ao mais novo. Obrigado por terem vindo à nossa casa do mundo. Obrigado por terem vindo à nossa casa do mundo. Para terminar sem segredo, peço palmas à salva inteira. Para terminar sem segredo, peço palmas à salva inteira. Para quem foi a doido e o grande escuro sem preira. Para terminar sem segredo, peço palmas à salva inteira. Na vida tudo tem fim, neste torrão português. Para terminar sem segredo, peço palmas à salva inteira. A senhora dos caminhos Santa Serena, fico com vocês nas rocas de ar. A senhora dos caminhos Santa Serena, Santo António e São João. E Nossa Senhora da Penha, Santo António e São João. E Nossa Senhora da Penha. A senhora dos caminhos da Penha, Santo António e São João. A senhora dos caminhos da Penha, Santo António e São João. A senhora dos caminhos da Penha, Santo António e São João. A senhora dos caminhos da Penha, Santo António e São João. A senhora dos caminhos da Penha, Santo António e São João. A senhora dos caminhos da Penha, Santo António e São João. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado a todos, quem quiser ficar todo com o amanecer, a festa não acaba aqui, porque agora a partir daqui temos que limpar a sala, ladar a louça, e quem gosta da festa, gosta de comida, nunca se afasta, deixem-se ficar com a gente, amém? Adeus, boa noite, obrigado, dia está amanhã, há uns que vão a casa e banho, e outros que vão a casa e não vão a casa. O Manuel, tu não te fazes embora, porque eu sei que a gente ainda vai cantar loucas cartilhas a morrer. Obrigado a todos, até a próxima, o seu jeito que eu subi mais, já estava aí, se vocês quiseram. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.